Tem novidades na emissão de carteiras de trabalho. Com a chegada de mais equipamentos e velocidade de internet aumentada, o atendimento na Delegacia Regional do Trabalho em Londrina vai ficar mais rápido, a partir de agora. Foi-se o tempo em que se via aquela fila na porta do posto do Ministério do Trabalho para distribuição de senha. Agora, a espera é de quem não quer perder a hora. Agendei, isso já faz mais ou menos uns dois meses, ficou agendado para hoje. Deu certo até que os problemas começaram. O Anderson, por exemplo, agendou em outubro para ser atendido só agora. Foi em risco de perder trabalho, né? O que parecia uma solução acabou criando um gargalo. Até sexta-feira, eram 72 vagas abertas para agendamento todos os dias. Pouco para a quantidade de gente que precisa tirar carteira de trabalho. E quem tentasse uma só conseguiria para o fim de janeiro do ano que vem. Então foram necessárias mudanças. Após a vinda de um assessor do Ministério do Trabalho, foram desencaixotados dois equipamentos para captura de informações. Um funcionário foi realocado e agora são quatro. Mas a expectativa é chegar a cinco guichês com o empréstimo de outro funcionário por um sindicato. A velocidade da internet foi aumentada, o que deve reduzir o tempo de atendimento de 15 para 10 minutos e aumentar o número de carteiras de 1.500 para 4.500 por mês. Esperamos que dentro de 60 dias zere todo esse problema que está acontecendo hoje. Com as mudanças foram abertas 36 novas vagas de agendamento por dia. Quem só tinha conseguido lá na frente pode fazer a alteração da data. Como aumentou o número de atendimento, consequentemente vai aumentar o número de vagas. Essa pessoa que está agendada, digamos, para o dia 10 de janeiro, entra no sistema e faz novo agendamento. A Marjorie já tinha agendamento, mas foi uma das primeiras atendidas depois da mudança. Foi rápido, foi ótimo, foi beleza.